Foi enterrado na tarde desta segunda-feira, aqui na cidade de Nazaré da Mata, no cemitério São Sebastião, a criança de 5 anos, vítima de choque elétrico. Na sexta-feira passada, ele foi socorrido para o hospital Hermílio Coutinho, chegou inconsciente, foi reanimado e encaminhado para o hospital da restauração. No sábado, ele teve paralisia cerebral e veio a óbito. O enterro aqui no cemitério foi sob fortes comoções. Familiares e parentes próximos muito emocionados com a partida tão jovem de uma criança de apenas 5 anos de idade.